O da gaita chora, o sorriso aflora, a saudade estanca Quando roda e roda, arrepia na pele, o da gaita troca O bate na praça, o peixe rosa, pra conquistar Conhecer esse jeito do meu, te acompanhar Assim é a vida, a estrada cumprida, aprendemos mais Caminhando juntos, descobrindo o mundo, sem olhar pra trás A canção e graça vem na casa, faz acontecer Toda a minha tia, na sinfonia do rei querer Abre essa gaita, eu orfei com um chave Abre essa gaita, de condições, de força e fé Abre essa gaita, eu orfei com um chave Abre essa gaita, contigo o teu dia Assim é a vida, a estrada cumprida, aprendemos mais Caminhando juntos, descobrindo o mundo, sem olhar pra trás A canção e graça vem na casa, faz acontecer Toda a melodia, na sinfonia do rei querer Abre essa gaita, de condições, de força e fé Abre essa gaita, eu orfei com um chave Abre essa gaita, de condições, de força e fé